Olá, olá pessoal, tudo beleza? Chegamos à nossa aula 33, olha que bacana, aqui do Aprendendo R. Essa aula, ela vai ser uma aula para fechar o ciclo que se iniciou na aula 27. Na aula 27, eu fiz aquela proposta de falar de gráficos com um propósito específico e da 28 até a 32, nós ou revisitamos ou aprendemos coisas novas com ferramentas gráficas para falar da relação entre variáveis, especificamente possíveis relações de causa e efeito. E eu falei para vocês que eu queria ainda trazer algo a mais, um recurso, um recurso muito útil para vocês aprenderem a fazer mais gráficos no R. Eu ainda quero trazer uma outra aula, na qual eu vou falar de uma forma bem ampla sobre como que a gente acessa de uma maneira eficiente, positiva para a gente, recursos de R que existem pelo fato do R ter uma comunidade. Quando eu uso o R, o R é um programa de código aberto. Por natureza, ele já é comunitário, ele já é produzido por várias mãos. O funcionamento do R pelos pacotes, você baixa uma base e você instala pacotes e existem literalmente dezenas de milhares de pacotes atualmente, ele também reflete o aspecto comunitário do R. E a outra coisa que reflete isso é o fato de existirem muitos recursos, alguns mais interativos, outros mais, você vai lá, acessa e pega, outros que envolvem você de fato falar com outras pessoas que estão usando o R em diferentes estágios de aprendizagem, tá? Isso daqui que a gente vai ver hoje é um pequeno pedacinho disso, mas eu ainda vou gravar uma aula geral sobre isso. Nessa aula de hoje eu quero só apresentar um recurso que é o reflexo da comunidade do R. É essa galeria de gráficos do R. Essa galeria é mais ou menos o que o nome propõe. Você passeia pela galeria, uma galeria virtual, óbvio, você passeia pela galeria, olha os gráficos do seu interesse. E aí vem a parte legal. Olha, eu quero aprender a fazer esse gráfico. Clica, tá lá o código. Copia, cola, testa, depois adapta para os seus dados. Então é uma maneira muito legal de você aprender novos tipos de gráfico, ou aprender a fazer algo num gráfico que você ainda não sabe. Ou aprender simplesmente algo novo ali em um gráfico que você olha, nossa, como será que isso foi feito? Como você tem o código, você pode tanto tentar entender o código completo, como você pode também fazer um processo, que eu brinco, que parece um processo de engenharia reversa. Você pega lá o bloco de código que gera o gráfico, e você quer entender como uma coisa funciona. Aí você deleta um argumento e faz de novo para ver o que aquele argumento controlava. Às vezes isso quebra tudo e não funciona mais, mas às vezes você só faz mudar um aspecto no gráfico e você percebe. Ah, então esse argumento fazia tal coisa. E isso também é uma coisa muito legal para se aprender. Quando vocês olharem para a galeria do gráfico do R, vocês vão ver aqui os tipos de gráficos que ele tem. Ele tem toda... é bem visual, eu acho muito legal isso. Sim, o R faz mapas, gente. Ele trabalha muito bem com dados espaciais, tá? E aí eu posso, então, escolher a animação. Tem umas coisas super diferentes. Olha, data art, 3D, gráficos interativos, enfim. Então eu tenho um monte de opções legais. Eu vou num lugar comum aqui. Eu vou para um bom e velho boxplot. Aí eu clico no boxplot. Aí ele vai me apresentar uma... Aqui no caso do boxplot uma explicação, acho bem legal isso. Mas depois ele vem e vai falar que... Vai dar um aviso, vai falar sobre algumas coisas da distribuição dos dados por trás do boxplot. É bem legal. Algo que talvez eu venha trazer para vocês numa aula futura. É interessante pensar. Aí ele me dá o boxplot normal, boxplot com jitter, que são esses pontos espalhados no fundo. Esse violin chart, que também é um gráfico bem legal, que é parente próximo do boxplot. Olha que bacana. Aqui ele está mostrando três versões de exatamente os mesmos dados. Vocês estão olhando para os mesmos dados em três gráficos parecidos, mas que não são exatamente iguais. E ele sempre vai trazer na galeria os gráficos feitos por um tipo de pacote especial para quem trabalha com gráfico, que é o ggplot 2. Muito do material da galeria dos gráficos vai estar no ggplot 2. Ah, o boxplot é uma exceção, desculpa. Aqui primeiro ele só me fez essa comparação. Depois ele faz o que ele faz em todas as sessões da galeria. Ele traz os gráficos pelo ggplot 2 e os gráficos pelo R básico. Todos os gráficos que eu ensinei para vocês até agora foram R básico. Tudo bem? Até agora eu ensinei para vocês gráficos do R básico. O ggplot 2 é um pacote bem especial para fazer gráficos. Como vocês podem sacar por aqui, os gráficos do ggplot 2 podem ter um visual bem específico do pacote. E ele é um pacote absurdamente poderoso para fazer gráfico. Recomendo que vocês em algum momento parem e aprendam um pouquinho. Normalmente a relação com o ggplot 2 é a seguinte. Você olha e quando você começa a aprender você pensa, nunca mais quero fazer um gráfico no R básico na vida. Eu amei isso. Ou você olha para aquilo e fica assim, é legal, mas eu prefiro o R básico. Como eu sou um usuário meio antigo do R, eu já tinha aprendido muito dos gráficos do R básico. E aí o ggplot 2 nunca teve um apelo muito grande para mim, pessoalmente. Não significa que ele seja pior nem nada do tipo. Não, eu sei que ele é sensacional, ele é incrível. Mas eu não tenho muito estímulo para usá-lo no meu dia a dia. Então eu acabo inclusive não gravando aula sobre ele. Mas eu recomendo fortemente que vocês conheçam. Mas vamos lá, como funciona a galeria de gráficos? Ela funciona basicamente assim. Eu olho e penso, olha que legal. É um boxplot com um diter, com esse espalhamento dos dados. Como que eu faço? Eu não sei. Eu clico. Ele vem aqui. Aqui ele cria os dados. Ele nem está usando dados da memória. Ele vai criar. Ele vai fazer. Sabe o que eu faço aqui, gente? Seleciono tudo. Copio. Crio um novo script. Colo. Ctrl Enter. Vou ficar dando um monte de Ctrl Enter até terminar. Pronto. Opa. Ele... Será que ele faltou um pedaço ou eu não copiei tudo? Ué. Gente, que vergonha, né? Eu falando, olha essa galeria incrível. E ela não adicionou. Talvez eu tenha... Deixa eu só ver aqui, viu, gente? Talvez esteja faltando aqui. Será que eu preciso... Ele criou esse... Uma editor aqui. E aí? Não. Gente, tem algum problema ali. Pode ser que seja por uma diferença de versão. Deixa eu ver se eu não colocar isso aqui. Se ele vai fazer. Não. Ele não fez. Tem alguma coisa de errado. Tá? No processo de criação aqui. Que pode ser algo que veio de uma nova atualização do R. Não sei. Não sei o que aconteceu. Olha só. Bom. Acaba que tem um lado legal disso ter acontecido. Nem tudo que a gente acha na internet do R vai estar perfeito. Né? Então eu acabei de achar um recurso que infelizmente está incompleto e ele não fez uma etapa. De uma forma geral, a galeria de gráficos não faz isso não. Eles costumam trazer recursos bons e completos. Vamos testar outra coisa só para eu não ficar com esse gostinho de... Ai, eu deixei um exemplo que não deu muito certo. Vamos em um scatterplot. Usando o Rbase. Por exemplo, esse bagulho aqui muito louco. Vamos ver. Vou pedir para ele... Vou copiar tudo aqui. Vou limpar tudo. Esses exemplos, eles sempre vêm com os dados, tá? E vamos ver se vai dar certo. Ah, esse deu certo. E está aqui. Olha só. O que é isso? O que ele fez? Sei lá, cara. Eu só copiei e colei. Mas olha o que é interessante, né? Eu tenho um bloco de códigos que cria um gráfico que eu estou vendo na galeria. A partir disso, eu posso identificar no gráfico da galeria algo que seja do meu interesse de aprender. Então, de repente, eu estou passeando, estou olhando uma coisa e falo, nossa, eu nunca fiz dendrograma, né? E aí eu posso olhar para aquele dendrograma, achar legal, querer fazer esse gráfico. Aí eu acesso. Aí eu vou ter aqui dentro todas as etapas. Aí eu posso testar, posso mexer, ver como fica. Infelizmente, eventualmente, pode ter algum errinho, tá? Como aquele exemplo do boxplot. Mas de uma forma geral, essas coisas funcionam muito bem. O que eu vou fazer aqui, então? Essa galeria é bem fácil de achar, se você colocar R Graph Gallery. Mas eu vou deixar o link para elas na descrição desse vídeo. Pensem nesse recurso, não apenas na utilidade que ele por si só traz, mas nessa visão geral de material de R na internet que pode ajudar você a aprender mais coisas. Eu estou aqui construindo uma playlist de acesso aberto para as pessoas e tal, muito bacana. Mas ela é, obviamente, limitada. Ela é limitada às coisas que eu acho interessante ensinar. Ela é limitada pelo meu conhecimento. Ela é limitada pelo fato de que o universo do R é gigantesco e eu só vou ensinar uma fração mínima dele. E você pode ter necessidade de aprender coisas que eu não estou ensinando. Só que isso não deveria te segurar. A minha grande intenção com a Aprendendo R, e ela ainda vai continuar, tá bom? E eu devo, inclusive, gravar novas playlists aqui para o meu canal, também relacionadas ao R. Mas a minha intenção com esse tipo de material é te estimular a aprender cada vez mais R. Mas eu quero muito que você, em um dado momento, tenha muita autonomia. Que a minha playlist, ela te sirva para te fazer ter, talvez, um primeiro contato, ter um aprendizado de base, construir uma base sólida e depois olhar e pensar, beleza, agora eu consigo aprender coisas novas do R, fuçando por aí na internet, testando, tentando coisas diferentes. E eu espero que eu consiga levar vocês a mais ou menos esse estágio. Beleza? Joinha? Era isso, pessoal. A aula de hoje não foi muito estruturada, né? Foi só mesmo mostrar um recurso interessante para vocês. Espero que vocês tenham curtido, que seja útil. E a gente fica por aqui. Belezinha? Então, gente, um grandíssimo abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!